Música Salve galera, tô GlastFanetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo lá da temporada 19, né, das missões novas que saíram E agora eu vou mostrar pra vocês aqui galera, esse vídeo é extremamente importante, tá Pra você que tá iniciando o game, esse pacote aqui, hoje eu vou comprar ele Esse pacote, pode ser o pacote lendário, pode ser o pacote eremita, tá Ele é a mesma forma, e eu vou explicar pra vocês como que ele funciona aqui, tá Quando você iniciar uma conta galera, vai aparecer lá o guia do sobrevivente pra você comprar Tem várias outras formas, né Porém eu indico você não comprar nenhum item de início do jogo Se você pretende gastar com o jogo, esse vídeo aí é pra você, tá Esse pacote, ele só vai aparecer pra você se você for iniciante e não gastou nada no jogo, tá Então ele vai aparecer isso aqui como, digamos aí, um incentivo pra você O jogo, né, te dando um incentivo aí pra você tá adquirindo este pacote aqui E cara, vai vir praticamente... Mano, eu vou dar um upgrade aqui nessa conta do zero Eu não ia comprar porque essa aqui é a conta do zero, é só pra trazer dica pra vocês Sem comprar nada, né Porém, esse pacote aqui, ele é extremamente importante, né Pra você que quer evoluir no jogo e que queira aí gastar, né Ou ganhou algum gift card de alguém e tudo mais, tá Esse daqui, pra mim, ele tá saindo por R$9,00, tá R$8,99 Pra você pode ser mais barato, mais caro não Esse aqui é o valor padrão dele, tá Então, esse daqui, vamos comprar agora, tá Pra gente poder tá vendo as coisas que vão vir nesse pacote aqui E galera, olha esse daqui, ó Tem um desconto de R$6,00 da Google Play Deixa... Usem uma compra dentro da app acima de R$6,00 Espiri 7 dias após o resgate Deixa eu colocar aqui, aplicar Nossa, a oferta foi aplicada Vamos ver se vai dar sorte aqui Ah, moleque, pediu a senha Eu tinha esquecido a senha daqui Eita, dói Ah, eu virei VIP Compra realizada Eu virei VIP Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu virei VIP, moleque Olha da conta do zero, meu Deus Nossa Tá Pega, cachoeira Olha isso aqui, galera Nossa, velho Novecentas e cacetadas Nossa Olha isso Tá Tá Isso aqui são as peças da moto Ó Vem a moto completa pra você, tá Vem a moto completa Carvalho Olha o tanto de carvalho Cara Placa de ferro Placa de alumínio 385 Aqui, mano Do céu Olha isso Galera Cé doido Ainda veio FN Scar Minigun O lança Granada Sopa de Kevlar Barra Cara Encheu O meu inventário Aqui Tirando que esse daqui Se você não tem a moto Você já montou a moto Aqui, ó Você já montou a moto Cara Tá Ó Já viu Já viu tampinhas Um monte de coisa Aqui Então, galera Se você quer Queira gastar Se vai querer gastar No jogo E tudo mais Né Este pacote Que maluco Ele vai te dar um upgrade Muito grande Estou com mil Mano Eu não tenho isso De meta Da minha conta principal Vamos lá Ó Agora a gente é vip Moleque No caso Também se dirigiu Durante Sete dias É Aqui o passe Eu não comprei Né, galera Eita Nós Agora me senti Importante Olha, mano A caixa de mensagens Aqui O tanto de coisa Velho Nossa Agora eu vou fazer O cofre De aço Né, mano Eu vou fazer Meu cofre De aço Vou gravar um vídeo Evoluindo A minha base Vou ver O que eu vou fazer Na minha base Lá E cara E pior que Eu nem sei Se vou fazer O cofre De aço Eu vou ver O que eu vou Estar utilizando Esses itens Aí, tá Porque a minha base Não está bem Protegida, mano Nem precisa De cofre De aço Não, tá Só para Entre o level 2 Já está aguentando Por que ele Que pareça Então vamos aqui Que agora liberou Ó Agora a dark É vip Moleque Vamos colocar aqui Caraca Paguei 3 reais Na promoção Tantas coisas Para vir E as 10 moedinhas Tá bom, né Tá bom A gente tem 7 dias Aqui agora Para poder estar testando Se você Agora tem o água Aqui Aqui é no vip Ah, dá para a gente Comprar algumas coisas Aqui, porém Eu não quero nada Porque tem aqui, tá É Só a tv Comida também A gente consegue pegar Aqui não Nível 2 Aqui a moto Também é nível 5 Alguma coisa Pronto Beleza Tá, galera Estou mostrando para vocês Como que funciona Caraca Agora sim Mano Vixe Essa conta secundária Que eu ia apagar Ela Agora não apago Não Agora não apago Não Tem dinheiro Ah, sendo que Vamos colocar Vamos colocar essas coisas Aqui para melhorar Tá Vou pegar aqui O resistência Que está no level 18 Logo 38 quase Pegando o level 40 Para a gente poder estar Invadindo o ferro Velho Galera Mano Se você assistiu até aqui Se você gostou Aí deste conteúdo Considere deixar o seu like Pois isso é muito importante Para a divulgação Do conteúdo Tá Lembrar que essa série do zero Eu estou trazendo várias lives Agora eu vou começar a trazer Os vídeos De dicas aqui Exclusivamente Sobre essa também Tá Galera O que você achou Achou que valeu a pena Esses pacotes aqui Para mim Valeu super a pena Cara 200 ações Mil tampinhas lá Mil moedas Quer dizer Se eu não tivesse a moto Olha aí Eu já teria montado Então Esse pacote aqui É para iniciante Tá Galera Para você já começar No jogo Aí como Cara Overpower Beleza Então Mano Tamo junto Galera Obrigadão Todo mundo Que acompanhou Um grande abraço E fui